Jesus é maravilhoso, é ou não é? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu creio na Bíblia. Desde a primeira vez que eu tive contato com a Bíblia, eu criei que a Bíblia é a palavra de Deus. Desde a primeira vez eu criei nisso. Mas chegava uma época que a gente fica assim, um pouco confuso. Porque você vê coisas escritas ali e você pensa que está andando com Deus, mas não vê aquilo na sua vida. Porque você acredita que tem fé mesmo, você criou uma fé toda sua e você não conhece o padrão da fé exigida por Deus. Então você anda na sua própria fé, pensando que está andando na fé de Deus, no padrão de Deus. Então eu ficava doido com as enfermidades, irmão. Ficava louco com as enfermidades. Porque eu dizia, Deus, não é possível. Eu creio que tu curas. Eu creio que o Senhor cura. Está escrito aqui, por que eu não sou curado? E fomos questionando e lutando. Mas a minha fé dizia, Deus, se eu não sou curado, é porque existe alguma coisa errada em mim. Eu jamais atribuirei erro à tua palavra ou ao Senhor. Isso eu tinha comigo. Eu dizia, Deus, se eu não for curado, se eu morrer, é porque o problema está comigo. Jamais eu blasfemarei contra o teu santo nome ou contra a tua palavra. E realmente eu descobri que o problema estava comigo. Por quê? Porque eu não tinha caminhada suficiente. Eu não tinha aprendizado suficiente. Eu não apostava ainda a vida na palavra de Deus. Eu cria que a Bíblia era a palavra de Deus. Mas eu não estava pronto para um combate, para uma guerra. Eu estava acostumado com o evangelhozinho batista de paz e amor, política da boa vizinhança. Era o que pregavam os pastores que eu conheci. Vê se aqui tem isso. Não tem mesmo. Aqui andamos na verdade e na justiça. Não tem política de boa vizinhança. Não abrimos mão da verdade para agradar ninguém. Tem que nos engolir. Nós estamos com a... E vai ter que nos engolir. Se for mais forte que nós, nos mata. Mas que nós vamos nos curvar. Abrir mão da verdade para agradar gregos e troianos. Não vamos mesmo. Não vamos mesmo. Nós somos imagem e semelhança de Deus mesmo. Eu não vejo meu Deus fazendo política de boa vizinhança. Saúl, vai lá e extermina esses amalequitas. Quando tu vê as mulheres grávidas, enfia a espada na barriga. Mata tudo. Meu Deus nunca fez política de boa vizinhança. Ele não negociou com o faraó. Ó, sabe como é, né? Vamos negociar aí. Vamos fazer uns acordos. Porque esse povo aí precisa ir para o deserto cultuar a Deus. Não, Moisés não chegou assim, não. Moisés chegou e disse assim, olha. Eu vim em nome do Deus de Israel. O Deus dos escravos. E ele manda de dizer, deixa sair o meu povo e obedece. Eu não conheço um Deus de política de boa vizinhança. E eu não faço política de boa vizinhança. Nem com o meu vizinho. Porque meus vizinhos precisarem uma coisa eles sabem. Que pode bater na minha porta. Mas eu fazer política de boa vizinhança? Não. Somos uma comunidade. Um ajuda o outro na hora do sufoco. Estou sempre disposto a ajudar, irmão. Estou sempre disposto a ajudar. Mas se algum pensar que eu vou abrir mão da verdade para manter a amizade. Ah, amarrou o burro na árvore errada. Porque não vou, irmão. Não vou. Não vou. Se você abrir mão de um décimo da verdade, você perdeu um décimo de Deus. Ou quem sabe 100%. Não tem negócio. Com a verdade não tem negócio, irmão. Com a verdade não se negocia. É assim que se vence. E uma vez eu estava numa fila de hospital. Irmão, eu peguei uma virose. Eu não pude trabalhar. Eu trabalhava numa empresa de ônibus. Foi o meu último emprego de carteira assinada. Eu estava numa fila de hospital, mas eu sofri muito naquele hospital. Um hospital que tem ali para a Baixada. Pão de Del Castilho. Não sei se ainda existe esse hospital. O Pão de Del Castilho. Eu fui para ali, que era o mais perto de onde eu estava morando. Eu sofri na fila de hospital. Sabe que alguém sofrer uma fila que não anda, ninguém atende? Uma coisa horrenda. Eu sofrendo ali, sem poder ficar sentado, sem poder ficar de pé. Minha vontade era cair no chão ali, deitado. Não aguentei. Fui para fora do hospital, me arrastando pela parede. Eu sozinho ali, caído no chão, com a ânsia da morte. E eu falava com Deus. Deus, eu creio que tu curas. Por que estou sofrendo tanto assim? Às vezes, irmão, a gente pensa que está certinho com Deus, né? Pode até estar certo. Mas Deus quer que a gente esteja mais certo. Você tem que buscar. Se não tem como subir, faz que nem Zaqueu, sobe na figueira. Mas tem que olhar Jesus por inteiro. Alguns não. Cadê Jesus? Está vendo aquela cabecinha lá? É de Jesus. Ah, então eu vi Jesus. Zaqueu não se contentou com isso. A multidão vinha, Zaqueu subiu na figueira. Ele disse, eu quero ver esse cara inteiro. Ele olhou. Quando Jesus deu para ele. Ei, Zaqueu, desce. Porque hoje me convém pousar na tua casa. E aqueles todos? Tinha gente esbarrando em Jesus, pegando nas vestes dele, vendo a carequinha dele, passando a mão no cabelo. Mas ele não disse, eu vou na tua casa. Foi na casa de Zaqueu. Todo mundo disse, mas como? Um publicano desse aí, um cobrador de impostos desse aí? Como que Jesus vai na casa dele? De onde Jesus conhece esse homem? Jesus conheceu, foi a fé dele, a vontade de contemplá-lo por inteiro. Por isso que Jesus veio. Então, irmão, eu já sofri muito. E eu fui questionando, 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 questionando. E comecei, a minha fé cresceu e Deus começou a me curar, 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 curar da coluna, curar da garganta. Curar dores na cabeça que eu nem sabia o que é. Eu tomei um tombo de um caminhão. Uma vez o caminhão andando, eu me arrebentei todo. Quase que eu morri. Então, eu sentia dores pontadas por dentro. Pareciam agulhas gigantes quando aquelas dores vinham. Pelo menos uma vez por dia aquilo acontecia. Eu me torcia todo. Deus foi curando, libertando de tudo. Quando Deus falou assim, uma profeta disse, quem sente pontadas dentro do seu peito? Ah, isso sou eu. Ela falou assim, amém, Deus está te curando. Nunca mais. E aí Deus foi operando, operando. E quando Deus virou para mim, ali foi a gota dada. Ele disse assim, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Muita gente pode pensar que eu saí feliz da vida. Opa, vou fundar a igreja. Tu vai ver o dia que Deus virar para você e dizer isso. Você vai ver se você vai sair por aí saltitando. Você não tem noção do que é uma multidão esperando você falar. Você não tem noção do que é isso. Você não tem noção do que é se imaginar na frente de um povo com caráter, com honra, com dignidade. Não com engano. Toma uma rosinha aí para botar no teu túmulo. Leva o sal ungido para a tua casa. Olha, vamos fazer a corrente, a campanha. Quando você não é um enganador, você treme. Moisés, vai libertar o meu povo. Não, manda meu irmão. Eu nem sei falar. Imagina um cara que escreve Gênesis e diz que não sabe falar. Com aquela linguagem que até hoje serve de estudo para a maior elite, para os juízes e para os advogados. Moisés diz que não sabe falar. É o medo. Amém, meu irmão? É o medo. E quantos? Gideão, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Eu sou contigo. Vai nessa tua força. Não. Se o senhor é comigo, que foi feito das maravilhas que contaram aos nossos pais. Vai nessa tua força. Não. Então me dá sinal. Eu vou botar essa lã aqui. Eu quero que chova em toda a relva. Mas essa lã aqui fica seca. Depois chegou na madrugada, quando ele viu a terra toda molhada. Ele pegou a lã. Sequinha. Aí veio o senhor e disse. Viu? Vai nessa tua força. Não. Agora eu quero o contrário. Então eu quero que chova só na lã e toda a terra fique seca. Na madrugada, quando ele chegou lá, olhou a terra toda seca. Quando ele pegou a lã, estava tão encharcada que ele torceu e encheu um balde. Isso é homem de Deus que tem medo, que sabe que não é capaz da realização dessa grande obra. Os valentinhos que dizem. Deixa comigo, Jesus, que eu resolvo essa parada. Jesus diz assim. Que parada? Eu nunca te chamei. Jesus não chama Tarzan, não, irmão. Jesus chama os simples. Ele gosta de pegar as coisas simples para confundir as sábias. Ele diz. Pai, graças te dou porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos. E as revelaste aos pequeninos. Para Jesus, grandes são os pequeninos. Então, meu irmão, quando Jesus virou para mim e disse. Vai para tua casa e funda a minha igreja. Eu tremi. Eu estremeci. Estremeci. E não pense que eu não pensei. Em não fazer. Não pense nisso. Não pense nisso. Eu pensei. Caramba. Não fazer. Não fundar a igreja. Não se meter a tal nível, a tal ponto. Mas aí eu disse para mim assim. Como que eu posso negar o que eu ouvi? Eu sei quem falou comigo. Eu sei de onde veio essa voz. Mas eu sei de onde veio essa palavra. Eu sei em que mover o profeta estável. Eu não tenho como negar isso. E eu disse. Ou eu faço isso. Ou a minha vida já era. Eu falei. Então, a minha vida não vai acabar aqui. O que eu vou fazer? Botamos a placa ali. Era muro. Isso aqui não tinha nada construído. Quando botamos a primeira plaquinha lá fora. Todo mundo aí nessa rua riu, escarneceu, zombou. Eu quero ver eles rirem agora. Eu quero ver eles zombarem, escarnecer agora. Que até briga. Eles já quiseram arranjar com o povo da igreja. Não tem lugar para parar meu carro. Vai parar no estacionamento lá na central do Brasil, pô. Porque a rua é pública. Todo mundo aqui paga IPVA. Eu tenho o direito de parar o meu carro em qualquer parte do território nacional. Desde que não tenha uma placa do Detran proibindo. É a lei. A minha porta. Porta não. A porta pertence à prefeitura. Eu não tenho o direito de fazer nada na rua. A rua é da prefeitura. Lutamos. Guerriamos. Estamos aqui. De pé. Dizendo, é Benézer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E quando fundamos a geração Jesus Cristo. Em poucos cultos que estávamos ali. Poucos cultos. O Senhor se manifestou. Usou uma pessoa. E disse assim. Olha. Se tu observares a minha palavra. Tu nunca mais baixarás a um leito de hospital. Eu falei. Jesus. Como eu persegui isso. Como eu persegui isso. Quando o Senhor falou aquilo. Era como ele conversando com a minha alma. Se tu guardares a minha palavra. Eu te prometo. Tu nunca mais baixarás a um leito de hospital. Irmão. A geração Jesus Cristo está aí há 17 anos. Teve aquela prova. Que os irmãos sabem. Tem até um livro escrito. Que Deus fez eu percorrer. Um monte de coisa. Não foi enfermidade. Foi um caso que Deus mostrou muito claro. Mas enfim. A promessa do Senhor tem se cumprido cabalmente na minha vida. Agora. Eu tenho observado a sua palavra. E não abro mão da palavra dele. Para fazer amizade com ninguém. Para mim não me interessa amizade. Me interessa os discípulos de Jesus Cristo. São com esses que eu ando. E só esses me interessam de verdadeiramente andar. Porque a Bíblia diz. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não. Então assim como ele fez na minha vida. Ele deu graça a esse ministério. Para curar. Né? Nos últimos dias. Levanta a mão aí. Quantas pessoas foram curadas? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Assim cura que você. Oito. Comprovou mesmo. Né? Sentiu a diferença. Né? Pois é. Sem contar aquilo que Jesus faz. Que você nem percebeu que ele fez. Porque um dia Deus revelou isso. E disse. Eu curo os meus servos. Antes mesmo que eles sintam o sintoma da enfermidade. Deus falou. Se ele falou, ele faz. Se ele falou, ele faz. Então. Inclusive a irmã Elane participou para mim. Que estava enferma. Há quanto tempo, irmão? Oito anos. Oito anos. Eu não sabia dessa enfermidade. Talvez a gente já tivesse orado antes. Já teria sido curada antes. Mas nunca falou nada. Enfim, Jesus alcançou nesse mover aí. Né, irmão? Então. Há oito anos tinha uma enfermidade. E foi curada esses dias. Né? Eu também estou feliz. Eu estava sentindo há uns meses. Umas pontadas no joelho. Mas depois do mover. Do último mover. Da última quinta-feira. Eu estou sentindo meu joelho muito bom. Muito firme. Estou até pensando em jogar um futebol. Praticar um cooper. Para aproveitar a bênção. Né, irmão? Mas, enfim. Graças a Deus. Deus tem abençoado. Você crê que Deus é o mesmo? Salva, liberta, cura. Você crê que Ele vai te alcançar? Aleluia a Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Então, fica ligadinho com Deus nessa hora. Apresenta a tua causa diante daquele que pode resolver todas as causas. Apresenta a tua vida. Apresenta a tua fé. Apresenta o teu amor. Porque a Escritura diz, amarás ao Senhor o teu Deus sobre todas as coisas. Apresenta, diz pra Deus o que você pretende com o nome dEle, com a palavra dEle, com o Evangelho dEle que chegou a você. Diz o que você entende que nesta hora, centenas, milhares de pessoas nesse estado do Rio de Janeiro, estão na porta dos cemitérios, colocando despacho, galinha, vela, farofa, acendendo lá os seus turbantes. Tudo para o diabo, achando que vai ter solução. Você poderia ser um desses, colocando despacho em cima das catatumbas, na porta dos cemitérios, levando baforada de cachimbo e de charuto de demônio dentro dos terreiros. Diz pra Deus que você reconhece isso. Que a misericórdia dEle foi grande na tua vida. Que Ele te alcançou, não te deixou chegar a este ponto. Você poderia ter sido até morto dentro de falsas religiões, de falsos conceitos, mas de alguma maneira Ele te preservou até que o pleno conhecimento da verdade chegasse até você. Você tem gratidão? Você tem fé? A igreja pra você é importante? Deus pra você é importante? Está nos atos de Deus, vale mais um dia pra você nos atos de Deus que em outras partes mil. Bendito Deus, Deus eterno, Deus que cura, nós te damos graças, meu Senhor. E nós estamos aqui por causa da tua palavra, Senhor. Por causa do que o Senhor tem falado conosco, da graça e do favor que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós não te chamaremos de mentiroso. Esta reunião está acontecendo e estes pensamentos e a cura que vai acontecer é porque o Senhor prometeu que faria. E o Senhor não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Se tu apenas não enxerga as barreiras, Deus. Por isso, meu Senhor, que os ossos atrofiados comecem a se endireitar agora. Que hajam surpresas. Ó Deus, as vistas cansadas sejam fortalecidas. Até mesmo, Senhor, as vistas cansadas pelas negligências. Porque se o Senhor nos perdoa dos pecados, não leva em conta o tempo da ignorância, então não há limite para o teu operar-nos. Também te peço um milagre, Deus, dentro da memória de cada um. Para que se cumpra verdadeiramente a palavra que diz o meu povo será sábio e inteligente. Com capacidade de raciocínio. Discernindo o caminho que deve andar. Discernindo o bem, o bem e o mal. Ó Deus, os traumas. As cicatrizes da alma. O espírito abatido, Deus. Aquele que não vê esperança vai ser curado agora. E tudo, em tudo, ele terá esperança. Poderá olhar para o túmulo, mas vai ter esperança. Poderá olhar para cima de um leito de hospital, mas vai ter esperança. Porque este é um milagre do Senhor Deus. Porque um dia um homem recebeu uma notícia. Não importunes mais o mestre. Tua filha está morta. Mas o Senhor virou-se para ele e disse, não temas. Crê somente. E ele creu. E Jesus chegou até a casa dele e disse, talita come. Você quer ouvir isso nessa noite? Tenha esperança, então. Há uma interrogação na Bíblia que diz, Por que tu choras? Ainda não tens fé? A fé afasta as lágrimas e traz a alegria. Ter esperança é um milagre que tem que acontecer dentro da alma, do espírito. Dentro dos sentimentos, dentro da mente. É uma cura que precisa acontecer. Porque você foi traumatizado, ouvindo repetidas vezes, morreu, acabou. Mas hoje a cura te diz, morreu, não acabou. Tudo acaba quando Deus diz, é o fim. Porque ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o derradeiro. Ele faz, é autor e é consumador, pondo o fim. Se ele não deu a última palavra, todos que deram perderam o seu tempo. Caroço no seio. Nosso Deus é especialista em remover. Alergias. Nosso Deus é poderoso para fazer a tua vida arrancando o mal, de modo que você nem se lembre mais como ele era. Sobressaltos, temores, qualquer barulho te assusta, então recebe a cura. Serás sereno como o teu Senhor. Terás a paz e a calma como o teu Senhor. Porque ele disse a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. E tem coisas que nós só seremos se ele fizer de nós. Nervos. 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 Pele. Veias. Artérias. Vias respiratórias. Obstrução nasal. Sinusite. Inxaqueca. Obstrução auditiva. Afatá. Que haja cura. Porque é o Senhor, o nosso Deus, que nos toma pela mão direita. E diz, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Até quem não crê, ele cura aqui, nesse lugar. Pelo compromisso que ele tem com esse ministério. Pela honra que temos dado a ele, e ele nos tem retribuído. Joelho fraco, ser fortalecido. Coluna curvada, ser endireitada. De que são, problemática, que haja fala eloquente. Que haja fala eloquente. Porque o Senhor, o teu Deus, precisará da tua voz. A tua voz será o principal instrumento, a principal ferramenta do teu Deus. Tu não precisas de terno e gravata para ter postura. Deus será a tua coluna. A correção dos teus ossos. Planta dos pés. Que estão desequilibradas. Fiquem perfeitas agora. Perna mais curta. Começa a crescer agora. Quem dera que nessa noite tivesse alguém morto em nosso nome. Desequilíbrio emocional. Desequilíbrio emocional. Ser curado. Recebe a paciência. O equilíbrio. A paz. A calma. Tudo passará. Por que lutar tanto por coisas que não duram eternamente? Por que esquentar a cabeça com coisas que são tão passageiras? Então, recebe o discernimento. Para que você possa lutar pelo aquilo que permanece para a eternidade. Algumas pessoas aqui vão ouvir o seguinte. Você está tão diferente. E você dirá. É porque Jesus faz milagres. Inchaços do corpo. Você fica preocupado com os exames da próstata? Então, não te preocupes. Você não tem tempo de fazer um check-up? Jesus tem tempo de fazer check-up em você. Os pensamentos de derrota e de perda sejam dissipados agora, em nome de Jesus. Quem está na presença do Senhor não tem perda, só tem ganho. Só tem ganho. Não importa. Passado é passado. O presente com Cristo é de ganho. Sinta Deus verdadeiramente. Olhe para dentro da tua alma e sinta que há um Deus. Deus vivo, Deus poderoso, continua, Deus, nesta noite a operar, ó Deus. Porque, ó Deus, já temos visto a tua manifestação desde o princípio, ó Deus. Sabemos em que cada um, Senhor, voltou, ó Deus, numa só fé, num só mover, ó Deus, num só espírito para buscar, ó Deus, o teu poder nesta noite. Porque sabemos que tu és um Deus que cura, meu Senhor. Sabemos que tu és um Deus que opera infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Sabemos que há um bálsamo em Gileade, ó Deus, em que há remédio em Gileade, ó Deus. Que há médico em Gileade. E o médico dos médicos está no nosso meio, que ressuscita os mortos, que cura os enfermos, o que cura, Senhor, todo o mal, Senhor, nesta noite. Sabemos que tu estás no nosso meio, que tu és aquele que opera, Deus. Que tu opera vistas, ó Deus. Que tu opera, Senhor, rins, Senhor. Que tu toque em pulmões, Senhor, nesta hora, devolvendo o fôlego, o ar, ó Deus. Para fazer dos teus servos, ó Deus, vencedores nesta caminhada. Para correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar. Ó Deus vivo, que o Senhor nesta noite, ó Deus, em que cremos no teu santo nome, ó Pera. Ó Deus, nesta noite, no meio da tua congregação, passeia com os teus anjos, os teus auxiliares. Tu, ó homem de branco, que passeia no meio dos sete candeeiros de ouro, toca agora na congregação, ó Deus. Toca nas pernas, toca nos ossos, toca, Senhor, nos rins. Toca, Senhor, no desvio da coluna. Que saia agora, que seja pisado, extinguido, banido, todo o mal. E que haja vida, meu Senhor, que seja anunciado, ó Deus, nos quatro cantos desta terra, nos quadrantes do mundo. Que o Deus da geração, Jesus Cristo, abre vista aos cegos. Que, ó Deus, o surdo ouve em nosso meio, ó Deus. Que paralítico, ó Deus, anda em nosso meio, ó Deus. Que verdadeiramente o teu poder é notório no nosso meio, que os mortos são ressuscitados. E que os pobres, ó Deus, de espírito, é pregado o reino de Deus, a glória e a justiça do Todo-Poderoso. Por isso, nesta noite, meu Senhor, levanta um povo curado, um povo sarado, um povo, ó Deus, em que verdadeiramente dirá, Senhor, no testemunho da vida, Senhor, em que o meu Deus é diferente, o meu Deus cura. Como por aí já não se acredita mais no Deus que cura, no Deus que faz milagre, no Deus que levanta os mortos, no Deus que ressuscita, até mesmo depois do quarto dia. Ó meu Senhor, que seja anunciado que o nosso Deus é diferente, o nosso Deus não é batista, o nosso Deus não é assembleano, o nosso Deus, ele é vivo, ele cura, ele se move, ele opera, ele arranca tumores, ele arranca o caroço, ele arranca a enfermidade, ele banha o mal. O nosso Deus, ele é glorioso, ele é poderoso, ele transcede todas as coisas, ó Deus. Por isso, eu te peço nesta noite, meu Senhor, dor de cabeça, sai agora em nome de Jesus. A febre, o resfriado, sai agora em nome de Jesus. Luz, toca na garganta nesta hora, Deus, toca nas veias, toca na corrente sanguínea, Deus. Verdadeiramente, Deus, visita o teu povo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, visita as crianças deste ministério, ó Deus. Com teu poder curador, cura mentes agora, Deus, dos vícios dos jogos, ó Deus. Bane e joga por terra e traz uma mente sarada, Deus. Uma mente abençoada, Deus. Para estudar, meditar, ó Deus, nas tuas santas, instagradas e escrituras. Que ajudeu a mover nesta noite, meu Senhor. Cura agora, Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Traz o teu olho, Deus. Traz o milagre, meu Senhor. Não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, ó Deus. Essa noite não é, ó Deus. Como qualquer outra noite, ela é diferente, ó Deus. Tu marcou esta noite conosco, meu Senhor. E esta hora, Deus, está agendada nos céus e ela se cumpre na terra, Deus. Temos a chave, Deus. Temos o poder da oração, o poder de crer. É a fé que move montanhas, Deus. Por isso, eu te peço nesta noite, meu Senhor. Tu que disseste, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tu que curou, ó Deus, vivo a sogra de Pedro. Tu que, ó Deus, passeou, Senhor, nas aldeias, curando multidões enfermos e mais enfermos. Era trazido os coxos, os mancos, aleijados, os mortos, tudo, Senhor. E os demônios saíam batendo e retirados, arrastando suas correntes e seus cascos. Demônio da enfermidade. Sai nesta noite, em nome de Jesus. Que seja expulso nesta noite. Todo espírito de enfermidade. Todo espírito que vem tentando se alojar, enganar. Faz o exame, não dá nada. Deus, nesta noite, com o teu braço estendido e as tuas mãos de fogo, arranca a enfermidade e pisa nos espíritos malignos. Nesta noite, ó Deus, em nome santo de Jesus, ó Deus. Pois assim, cremos que tu opera, meu Senhor. Cremos no teu milagre. Cremos, ó Deus, no teu sobrenatural. Cremos que os céus se achegou na terra. Cremos que o nosso Deus está no nosso meio. E ele é um Deus que cura e que age e que fazes infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, Deus vivo, santo e poderoso. Seja honra e a glória ao teu santo nome. Em o nome de Jesus, ó Deus. Santo Deus. Ó Deus, nesta hora, nós ainda te pedimos por libertações, Deus. O espírito do mal que está cercando vidas, ó Deus. Que ele seja vencido, Deus. Que ele se depare com a tua espada, Deus. Como tu disseste a Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. E já vimos que é assim que o Senhor tem tratado esse lugar. Por isso, Deus, os pés que têm pisado esse átomo. Que o inimigo, ó Deus, fique frustrado nos seus intentos. Nas suas investidas, ó Deus. Que ele seja envergonhado nos seus projetos, Deus. As setas malignas, ó Deus. Todos aqueles que fazem parte desse ministério, Deus. Estão ligados, ó Deus, nesta videira, Senhor. Sejam alcançados agora, meu Senhor. Seja na África. No Nordeste. No Sul. Ó Deus. No Japão. Em todos os lugares aonde há um servo teu que tenha aprendido temer o teu nome através desse ministério, Deus. Que haja o teu revestimento, a tua cura, a tua libertação, a tua espada flamejante esteja ao redor deles, os guardando. E assim os projetos do inimigo, do satanás, do diabo, fiquem frustrados e envergonhados. Que o teu fogo que desce, ó Deus, a favor daqueles que se chamam pelo teu nome, os cerque, Deus. E assim a tua bênção seja decretada, meu Senhor. Pois nós sabemos em quem temos crido. E aqui estamos, porque é o Senhor quem nos tem trazido a esta terra. Assim, ó Deus, nós credibilizamos o teu alcance das nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus. O anjo do Senhor passou. O anjo do Senhor passou. O anjo do Senhor passou. Lá no deserto onde Abraão estava. E lá na cova onde Daniel orava. E nesta hora ele está passando em nosso meio para abençoar. E nesta hora ele está passando em nosso meio para abençoar. Se você quer, canta. O anjo do Senhor passou. 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 E nesta hora ele está passando em nosso meio para abençoar. E nesta hora ele está passando em nosso meio para abençoar. E nesta hora ele está passando em nosso meio para abençoar. E nesta hora ele está passando em nosso meio para abençoar. E nesta hora ele está passando em nosso meio para abençoar. E nesta hora ele está passando em nosso meio para abençoar. O anjo do Senhor passou. Chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui. Você crê que o Deus vivo te alcançou? Senta um instante então, vamos ouvir nossos irmãos. Assim que começou o senhor a falar, Elias, eu vi dois anjos, e eles tinham uma bacia com água na mão, e eles molharam a mão nessa água. Então, por cima do teto, ali no púlpito, se formou uma grande nuvem de anjos. Anjos eram como se fosse ouro, anjos muito bonitos. Eles se formaram, que nem uma nuvem em cima do púlpito. Então, esses dois anjos foram, um tinha na mão como se fosse um, não é um espeto, mas como se fosse um quadrado, assim, como se fosse um espeto. Ele era assim, quadrado, assim, né, ele segurava na mão, não tinha cabo, nem nada, era só como se fosse um ferro com uma ponta. E o outro tinha um instrumento mais pequeno, na ponta tinha um negócio redondo nesse instrumento. E eles foram em direção de um irmão, eles foram em direção do irmão Alessandro. E esse anjo que tinha esse espeto, ele, com esse espeto, com uma ponta, assim, esse ferro, ele rasgou as suas vestes, irmão. E ele te marcou com esse ferro, como se te ferisse, assim, mesmo. E o de trás fez a mesma coisa, só que na tua nuca. Então, eles colocaram uma veste, tiraram as suas vestes e colocaram uma outra veste, uma veste mais simples, assim, mas uma veste verde. E eles colocaram essa manta, essa veste verde, em você. E Deus me deu uma palavra para te entregar. Assim diz o Senhor. Eu ainda tenho uma obra na tua vida. Amém. Deus me deu uma palavra para as crianças. Para as crianças mesmo, para as crianças da congregação, os pequenos. Assim diz o Senhor. Eu que vos escolhi para que vós fossem as minhas sementes. Vocês não são comparados a nenhuma outra criança. Vocês são a diferença. O que vocês ouvem Neste lugar É o que devem levar adiante. Amém. Eu vi Quando dois anjos Foram em direção A irmã Diana E eles prenderam O teu braço, irmã Na cadeira Eles botaram Uma espécie de um Não sei explicar Um negócio ali no braço Que ele apertou a tua pele Deu para ver Em três lugares Assim, por dentro Da sua pele E os dois ficaram ali Conversando um com o outro E um pegou como se fosse um limão Não sei se era E raspou Em cima da tua pele Esfregou Para ver o que acontecia Se tinha alguma alergia ou não Com aquilo E eles ficaram ali Observando O seu braço Amém Eu via Quando um machado Batia num lugar Onde tinha colunas de ferro E ele pendia Aquelas colunas de ferro E no que ele pendia Aquelas colunas de ferro Ele abria as colunas E no fundo das colunas de ferro Tinha água Consegui ver água límpida Amém Tem uma irmã Aí essa noite Que ela tem uma operação Eu vi Os pontos cirúrgicos Já cicatrizado Mas essa cirurgia Esses pontos Lhe doem muito ainda Onde você levou esses pontos Foi na barriga O senhor está te curando Essa noite Nunca mais Sentir a dor Aí nesse lugar Amém Tem um irmão Aí essa noite Sente Sente muita dor No braço E Essa dor Que você tem aí Era um tumor Eu vi o anjo Indo E tirando Abrindo o seu braço E tirando esse tumor A partir dessa noite Nunca mais sentirá dor No braço Amém Eu vi O anjo Trocando Um fígado Ele tirou o fígado De alguém E trocou Tirou esse fígado E trocou esse fígado Amém Quando o senhor Estava orando Eu vi A cabeça De um grande dragão Só que ele estava Só com um olho E ele tentava olhar Para a geração Jesus Cristo Só que O outro olho dele Estava ferido E ele estava Muito ferido Esse dragão Amém Pastor Eu vi um anjo Se aproximar Do senhor E ele trazia Em suas mãos Como se fosse Uma chama De um fogo E ele trazia Esse fogo Até as suas mãos E Se levantavam Alguns irmãos Na congregação E iam até Ao pastor E recebiam Parte desse fogo Só que Eu ficava Observando Que o fogo Que estava Nas suas mãos Quando o senhor Ia dando Para aqueles irmãos Ele ia aumentando Aquelas chamas Iam aumentando E o senhor Entregava A cada um Dos irmãos Eu olhava Para a igreja A igreja Estava repleta De anjos Anjos voando E anjos Espalhados Por todo O tempo Foi o que eu vi Pastor Paz Eu tive uma visão Pastor Agora no final Das orações Do púlpito É sempre Normal Praticamente Já virou Constante A gente vê isso aqui O púlpito Ele se transformava Todo de ouro Eu vi essa estrutura De baixo E subindo Toda de ouro Eu me lembrei Pastor Da espada Que desceu No ministério Da espada Da divisão Aí eu vi O púlpito Todo de ouro Irmão Esse púlpito É único Não existe outro Igual a este púlpito Ele é único Ele é de ouro Assim diz o senhor Amém Paz Igreja É No começo Do culto Eu vi Quando o senhor Tocou A irmã Que está aqui Dentro Essa irmã Que está do lado Da irmã Rosângela É Eu vi Irmã Os anjos Colocarem Os aparelhos No coração Da senhora E faziam Um check-up Depois eles saiam E davam O sinal De ok Com a senhora E Eu vi Pastor Algumas vestes Femininas Estavam Sobrevoando A igreja Essas vestes Depois elas Ficaram paradas E Deus vestia As mulheres Desse ministério Com vestiduras Brancas Porém A vestidura Da irmã Cláudia Era diferente Ela tinha Uma borda Aqui Dourado São duas bordas Assim Dourado Na vestidura Da senhora Quando o irmão Paulo Sérgio Estava orando Pastor Deus mostrava Irmão No caminho Aqui fora Um homem Muito grande Na sua Frente E Deus falava Que esse homem Ele era Um demônio E ele era Maior Que você Irmão Só que Os teus olhos Eles começavam A brilhar Como chama De fogo Irmão E Deus Deus te levantava Pastor Que o senhor Não baixaria Mais um leite Do hospital Eu vi os anjos Chegar no senhor E fazer um check-up E Deus dizia Que periodicamente Ele manda Fazer um check-up No senhor Para ver Se a saúde Do senhor Está à direita Irmão Alessandro Deus mostrava Irmão Dois anjos Eles vinham Com a bandeja Na sua direção Nessa bandeja Tinha um pão Esse pão Irmão Era pequeno Mas os dois anjos Eles ofereciam A você Você pegava Esse pão E comia É isso que Deus Mandou falar Para o irmão É Quando o senhor Falava Pastor Sobre as Assembléias De Deus É impressionante Que antes do senhor Falar Deus tinha falado Assim Eu tenho essa Palavra Para a igreja Eu até pensei Que era para mim Falar essa palavra Aqui na frente O senhor Falou exatamente Aquilo que Deus Havia me dado Impressionante É E vi também Pastor Deus me deu uma visão Com alguns irmãos Adentrando As Assembléias De Deus E esses irmãos Subiam No púlpito Tomava o microfone Da mão daqueles Servos do diabo E falava Para aquelas igrejas Todos vocês Estão a caminho Do inferno E esses homens Que estavam no púlpito Ficavam Enfezados E arrancavam os irmãos Jogavam os irmãos Lá de cima E os irmãos Iam embora Daquele lugar Amém Quantas pessoas O Rômulo falou Alguns nomes Quem sabia Que estava Com esses sintomas Que o irmão Rômulo falou Quem foi Quem pode ser Identificado Tinha um Cicatriz Tem os nomes Que ele citou Teve os nomes Que ele não citou Citou os casos Quem sabe Que estava passando Por esses casos O irmão lá A irmã Enfim É porque Às vezes O que acontece Eu já vi Muitos casos De Deus revelar Coisas E até citar nome Olha Deus está falando A irmã Aí Isso 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 Depois A irmã Chega Não Mas eu não Tenho nada Disso E foi aí Que uma vez O pastor Recebeu de Deus Deus falou Eu curo Antes mesmo Que os sintomas Apareçam Deus está vendo Está nascendo Um caroço lá Você não está Sentindo nada Deus está vendo Que o teu pulmão Está ficando com problema Você não está Sentindo nada Ainda Mas Deus Não vai esperar Você começar A sentir dor Chorar Prantear Procurar médico Para depois Te curar Não Amém É por isso Que eu estou Perguntando Embora em alguns casos Eu já imaginava O irmão Rômulo Não sabe Mas eu conheço Muito mais Os irmãos Do que o irmão Rômulo Ele está entregando A profecia Eu estou fazendo A ligação Aqui No meu conhecimento Natural Deve ser com aquela irmã Deve ser aquele caso Deve ser aquilo Mas eu não participo Com o irmão Rômulo Tem gente na igreja Que é assim Ou que deixa Não Não tem tempo Para isso Mas enfim Outra coisa Irmão Não é porque Não houve uma revelação Que não houve a cura Amém Porque a cura É pela fé Se tu Creres Tu verás A glória De Deus Amém Então vamos ficar de pé Vamos agradecer A Deus Porque verdadeiramente Grandes coisas Tem feito O Senhor Por nós Amém Deus bendito Eterno Pai Glorioso Senhor Dos altos céus Nós te glorificamos Nesta hora Deus Por tudo Quanto o Senhor Tem feito Em nosso meio As tuas obras São mais Do que o que Possamos contar Mais que uma noite Mais que uma madrugada Por isso Deus vivo Recebe Aceita A nossa Sincera gratidão Pois reconhecemos Que a mão do Senhor Sobre nós Tem feito Toda a diferença Em o nome Santo Do Senhor Jesus Vamos falar alguma coisa Deus leva o teu povo Na tua graça Na tua paz Debaixo das tuas Onipotentes asas Nós te glorificamos Pois como o Senhor Prometeu Assim tens feito E assim Ó Deus Por cada beco Viela Por cada trânsito Ó Deus Por cada Cruzamento Guia Os veículos Dos teus sermos Guia a vida Dos teus sermos E todo mal Todo demônio Que se levantar No caminho De um destes Que diante Do teu ato E da tua adoração Estiveram hoje Deus Que eles sejam Despedaçados Deus Que não haja Deles memória Que sejam Diretamente Lançados No abismo E que de lá Não retornem Jamais Porque o Senhor Através Desse povo Tornará Implantar O seu temor Sobre a terra Aleluia A Deus Aleluia Deus Tornará Incutir Pavor Aos incrédulos E aos ímpios Aleluia Em nome De Jesus Então nós nos Despedimos Guerreiros Nós que por ti Daremos A vida Te saudamos Aleluia Amém Irmão Vamos em paz Em nome De Jesus Amém Os ímpios Amém 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 Amém